Música Estamos de volta à Conjuntura e com ela a entrevista com o cientista político Eduardo Magalhães. Professor Eduardo Magalhães, existe saída para essa crise política do Brasil que não inclua o afastamento da presidente Dilma? Professor Eduardo Magalhães, existe ela continuar como presidente da República e eu acho que essa vai ser a saída com todos os defeitos, com todos os problemas, a não ser que aí você vai ter uma situação muito mais penosa, que fica dificílimo para você antecipar qual será se o ex-presidente Lula for denunciado e preso. Você não sabe os efeitos dessa situação, mas se não houver uma situação com essa que é perfeitamente, e veja, ninguém está acima da lei, ninguém está acima da lei. E uma prisão do presidente Lula acarretaria uma série de ações de fanáticos e de grupos que gostariam de desestabilizar o sistema político brasileiro, há grupos de interesse que provavelmente provocariam situações mais radicais no Brasil e nós não sabemos o que aconteceria. O senhor tem condições para se ter aqui um governo de conciliação? Nós temos que ter um governo de conciliação e aí é onde vem a necessidade de lideranças. E, Flavio, quanto mais difícil a situação, maior a chance de surgirem as grandes lideranças. De onde você menos espera, surgirão soluções dramáticas para a situação que nós vamos viver. Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados federais e provavelmente temos os 300 picaretas que o Lula falava há 30 anos atrás. Mas nos que não são picaretas, nós temos o que há de melhor na política brasileira. E eles estão lá escondidos, sem o destaque, sem a ambição de aparecer nesse momento, mas serão envolvidos, porque eles não têm como... Uma mera participação nos debates que nós vamos ter daqui para frente é o bastante para criar uma liderança e consolidá-la durante os debates que se seguirão. E você tem, você pode ter certeza que dali daqueles, você tem 50 ou 60 lideranças nacionais que estão lá em potencial e que surgirão e que assumirão essa responsabilidade. Você não tem situações de massa... E aí vamos voltar para como as massas pensam, a rebelião das massas. As massas não pensam por si só, elas têm que ser lideradas. Isso, o Ortega e Gassetti já falavam nisso durante um dos maiores livros sobre a história da rebelião das massas. Elas por si só não fazem nada, elas são sem cabeça, amorfas, sem forma. Então surgirão essas lideranças. E você pode ter lideranças até de oportunistas, de demagogos, mas na maioria das vezes aparecem os grandes heróis. Os grandes heróis. Professor Eduardo, com o cenário que temos hoje, o que é que o senhor pode nos dizer em relação às expectativas para esse grande ato público que está sendo anunciado, os setores da sociedade, já endossados até pelo PSDB, no dia 16 de agosto. Agora é dia 16. Olha, se você pegar e fragmentar, porque esse é um movimento que é muito fragmentado. Ele não tem, a única referência do movimento é fora Dilma. E depois? Depois de Dilma fora, o que é que vai ser feito? Qual é a linha que vai nortear as ações que vão levar o Brasil ao seu desenvolvimento e progresso? A gente vai voltar à questão da conciliação. É necessário que haja essa conciliação. Outra coisa, existem alguns fanáticos, por exemplo, que falam sobre, volta ao regime militar. Primeiro, as condições são completamente inexistentes para você ter uma tomada do poder pelos militares. Segundo, nunca nós tivemos com as forças armadas tão enfraquecidas como nós temos hoje. Você tem, provavelmente, a polícia militar do Rio de Janeiro e de São Paulo está mais bem equipada do que as forças armadas brasileiras. E as próprias forças armadas têm nem lideranças. Mas a liderança das forças militares, depois de 1985, elas não têm a presença que tinham... Se você olhar a história do Brasil, a partir da própria proclamação da República, você tem uma sequência de militares. Você tem o tenentismo, você tem a Revolução de 30, você tem a tentativa de tomada do poder. Então, os militares estavam muito em evidência. Você tinha o general Gormonteiro, você tinha o Teixeira Lopes, você tinha um nome... Você hoje não cita o nome de um general no Brasil, porque eles estão dentro da sua atividade, que é proteger o Brasil. Então, essa ideia de uma volta... Isso significa o que, na opinião do senhor, acomodação? Não, porque as forças armadas brasileiras sempre estiveram num ponto alto da estima do povo brasileiro. A Revolução e a ditadura fizeram com que os militares, todos, passassem até essa pecha negativa, tremenda, que fez com que os generais preferissem a caserna, em vez de ocupar uma posição que eles sempre ocuparam. Porque todas as famílias do Brasil, até 64, tinham o maior orgulho de ter um filho militar. Tinha que ter um padre e tinha que ter um militar. E alguém do Banco do Brasil. Ou do Banco do Brasil. E o senhor não tinha, era professor universitário, ganhou a pena. Sabe, Flávio, então, essa ideia de uma retomada do poder pelos militares, essa não existe. Não existe. Nós temos um submarino. Hoje em dia, você tem só um submarino que funciona no Brasil. Há quem diga que o MST está mais armado do que as forças armadas brasileiras. Está muito mais armado do que as forças armadas brasileiras. E treinados para um confronto de rua, de uma guerrilha urbana, devidamente treinado. Nós temos esse fator que não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. E eu não estou aqui dizendo que ninguém se preocupe, porque eu não antecipo a situação social. Eu antecipo que as lideranças nacionais vão surgir. E o povo brasileiro é um povo muito ordeiro, muito pacífico. E vai prevalecer mesmo com os radicais que existem em todos os movimentos do mundo. E mesmo com as loucuras que podem acontecer numa rebelião das massas. Mas eu não vejo o espírito brasileiro permitir uma situação de um confronto dessa natureza. Agora, um confronto para dar um encaminhamento diferenciado ao Brasil, isso é inevitável. Isso vai acontecer. E vai surgir uma liderança que, logo, nos primeiros 15, 30 dias dessas dificuldades que nós vivemos, vai surgir um deputado, vai surgir um senador, que provavelmente não será imediatamente, não virá o nome dessas pessoas à sua cabeça, porque eles estão lá escondidos. Eles estão lá perdidos naquela mar de pessoas que pensam lá no Congresso Nacional. Professor, vamos dar uma radicalizada, voltar para a política, voltar não, chegar à política de Alagoas. Temos apenas cinco minutos de programa, mas há uma curiosidade muito grande com relação já a 2018. O que se fala é que estaria havendo uma grande composição entre o ex-governador Teatrano Vela Filho, o senador Renan Calheiros e o governador Renan Filho, visando 2018 a volta de Teatrano Vela ao Senado, em dobradinha, com a reeleição do senador Renan Calheiros, em apoio a Renan Filho para o governo. E esse acordo passaria pelo apoio desse grupo ao prefeito Rui Palmeira, na eleição do ano que vem, a prefeita de Márcio Nacional. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Olha, e você já preparou um cenário perfeito. É o que está se falando aí. É o que está se falando. Sabe por quê? Porque é o mais óbvio. Se você olhar a história dos dois senadores, o senador Renan Calheiros e o senador Teatrano Vela, a partir de 1986, eles tiveram vitórias juntos. A única vez que eles se separaram foi agora, em 2014. Não muito, né? Não muito. Mas, então, essa possibilidade... O prefeito Rui Palmeira sempre teve um relacionamento muito positivo com o senador Renan Calheiros. Eu acho que o senador Benedito de Lira saiu enfraquecido dessa eleição. Não sei se ele... O vigor que ele apresentava no Congresso Nacional, mesmo sendo um vigor diferente, ele como senador, do que era como deputado federal, eu acho que o Benedito teve um desapontamento muito grande na eleição. Usando a expressão popular, ele sentiu o baque. Ele sentiu o baque. E eu não sei se ele ainda tem o desejo... Ele era um homem de campanha. Ele é uma pessoa que tem uma capacidade de fazer campanha com poucos políticos de Alagoas. Mas, a essa altura, não é a parte física, não é a parte de idade. É a parte emocional. Se o Benedito ainda quer ir para um enfrentamento dessa natureza. Você pode ter o surgimento de outros candidatos. Você pode ter, eu já tenho ouvido falar do Max, o deputado Max Beltrão, ser candidato ao Senado, até de uma forma inteligente, porque você tem... Se houver uma grande renovação nacional, um candidato de 40 anos de idade, tendo um governador de 30 e poucos, tendo outro candidato na prefeitura da capital de 30 e poucos, então, um camarada de 40 anos de idade tem um apelo emocional muito maior do que um camarada com 62, 63, 64, sabe? Então, eu acho perfeito. Não me surpreenderia uma dobradinha Renan e Teotônio Vilela. Até porque, historicamente, em 86 eles tiveram dobradinha, 94 com sucesso, em 2002. Então, não me surpreenderia. Agora, você tem novas lideranças também no Estado de Alagoas. Inclusive, a minha grande surpresa positiva do começo desse governo é a Assembleia Legislativa. Há nomes que começam a se destacar de uma forma positiva na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, para nosso gáudio e satisfação. Professor, a última pergunta, já estamos dizendo que o tempo está esgotando. O prefeito Luiz Palmeira, hoje, seria favorito à reeleição? Seria. Quem seria o adversário dele? Ninguém. Qualquer um para perder. O Rui tem uma capacidade de aceitação por parte do eleitor, que é uma coisa pessoal, que não se mede, nem pesquisas dizem se ele está bem ou está bem. Ele é um poder pessoal que ele tem, um carisma especial que ele tem, que, por enquanto, com uma administração no momento de crise, que ele faz da melhor maneira possível, ele não perde a eleição. Ok. Nosso muito obrigado, mais uma vez, ao professor Eduardo Magalhães, pela sua participação aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado a você, pelo espectador, por nos assistir. Legenda Adriana Zanotto